Mãe, isso é igual a lagartinha. É o que eu tenho a dica. Vem cá, Jane. É o que eu tenho a dica. Interessante, né? Mãe, isso cresce. É a minha coisa que eu corto a unha. É mesmo. Eu não ia fazer isso. Gravou tudo de um videozinho aqui no celular. Não, o telefone. Ó, isso aqui é gostoso, essa cartinha. Joga por fora. Não, isso aqui cresce. Ó, tá vendo aqui? Isso aqui já foi cortado. Isso vai crescendo. E isso aqui, isso aqui, se você não cortar...